Porra mano, eu sabia que a gente ia ser lixo pra caramba, mas eu não imaginava que era tanto não. Sem calma, eu pensei que mais era ruim e tal, mas mano, a gente perdeu sem dignidade nenhuma, nossa. Misericórdia. Eu até pensei que não fosse perder, mano, mas com o mínimo de dignidade humana, né? Então. As espadas refletem a nossa vida. Reúna-os! É, bom que vai. A sorte favorece os corajosos. Bem, bom de bem.